Elisa Vieira Leonel Peixoto, a superintendente de relações de consumo com consumidores da Anatel, superintendência recém-criada e uma iniciativa muito bem-vinda por parte do órgão regulador, justamente porque finalmente a gente vai ter um órgão dentro do órgão regulador que vai fazer essa interface com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A ideia é justamente falar a linguagem do sistema e sair um pouco desse escopo estritamente regulatório. Acredito que a gente só tem a ganhar com isso. Agora eu vou fazer uma breve apresentação da nossa palestrante de hoje. A Elisa é graduada em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Minas Gerais, com pós-graduação em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, e mestrado em Administração pela Universidade de Brasília. Integrou a carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais e atualmente integrante do quadro de especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações da Anatel. Foi gerente operacional de acompanhamento econômico e gerente de planejamento, entre 2007 e 2008, da superintendência de universalização. Foi assessora para temas relacionados à inclusão digital no gabinete da Presidência da República e assessora especial e secretária executiva substituta do Ministério das Comunicações. Então, sem mais delongas, aí vou passar a palavra para a palestrante. Acho que eu vou falar em pé porque está difícil de ir acompanhada. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, pessoal do Telebrasil. Eu começo, antes de começar a apresentação, queria dizer que o que eu me propus a fazer aqui é apresentar um pouco da estrutura da superintendência e grandes desafios, ainda em bastante construção, porque é uma área recém-criada. Eu ainda estou com a equipe conseguindo arduamente montar um diagnóstico. É a nossa equipe agora que está toda junta. Então, a Anatel está em um processo fisicamente de reestruturação. E, nesta semana, é que a equipe está consolidada, definida e que a gente começou o trabalho. Então, muita coisa ainda está em construção na superintendência. A agenda que vou mostrar aqui é bastante mínima e depois eu fico à disposição para a gente debater um pouco. Então, primeiramente, quais são os inputs da superintendência? Os prestadores de serviço, os consumidores, claro. Os órgãos e entidades, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, que lidam com as relações de consumo e com os direitos dos consumidores. Internamente, além de, claro, todas as superintendências da agência, mas, em especial, a superintendência de planejamento regulatório, controle de obrigações e fiscalização, são as três maiores parceiras do nosso trabalho. E o conselho diretor, a superintendência executiva e a ouvidoria da Anatel, que também tem um papel essencial na discussão das relações de consumo do setor de telecomunicações. A superintendência está assim organizada. São três gerências. Estava conversando um pouco com o Leonardo do que, anteriormente, a Anatel vinha desenvolvendo por meio da Aru, da assessoria de relações com os usuários. A grande novidade é aquela primeira gerência, de interações institucionais, satisfação e educação para o consumo. Essa gerência tem o papel que mais me instiga e mais me motiva a discutir como a nossa possibilidade de inovação e de melhoria da relação com os consumidores e de diminuição do clima tenso entre os consumidores e o setor de telecomunicações. É nessa gerência que a gente vai dialogar com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e com a política que o governo da presidenta Dilma recém lançou. É também nessa gerência que nós pretendemos desenvolver mecanismos periódicos de análise da satisfação dos consumidores. E eu digo isso porque ainda não sei que periodicidade aquela pesquisa de satisfação terá, se ela será uma única pesquisa. Então, são mecanismos de averiguação da satisfação dos consumidores que essa gerência é responsável por desenvolver. E é por meio dela também que nós vamos analisar informações do setor, analisar estatísticas de consumidores e relações de consumo do setor e propor melhorias, tanto nos regulamentos da agência como na atividade da agência como um todo, melhorias que afetem positivamente as relações de consumo do setor de telecomunicações. Já as outras duas gerências têm um papel importantíssimo, mas que já vinha sendo desenvolvido pela Anatel. A gente, na verdade, está avaliando de que forma isso pode ser aprimorado, mas já é algo que a Anatel desenvolvia por meio da assessoria de relações com os usuários, que é o tratamento de solicitações de consumidores. Claro, a grande parte das solicitações são respondidas pelas próprias operadoras, mas existe quase que um grau de recurso na agência. Esse volume, depois eu vou mostrar os dados, tem crescido de uma forma significativa. É essa gerência quem tem que tratar. E nós estamos muito interessados em discutir de que forma racionalizar esse procedimento, que não é de nosso interesse, nem das operadoras, que continue sendo tratado da forma que vem. O volume tem crescido significativamente. E a terceira gerência é uma gerência que administra os canais de relacionamento propriamente ditos. Então, ela administra o call center da agência. Também vou mostrar alguns dados do call center. E o Fale Conosco, o site e quaisquer outros mecanismos de relacionamento com os consumidores que a gente vem a criar, e a gente tem algumas ideias para isso, são administrados por essa gerência. Então, grandes linhas de atuação da superintendência. A educação para o consumo. Então, de que forma, em parceria com o sistema de defesa do consumidor, principalmente, nós podemos desenvolver ações que deixem claro, que aumentem o nível de informação dos consumidores em relação aos serviços que contratam. Eu ontem recebi uma reportagem dizendo, por exemplo, que os consumidores do serviço de internet móvel não sabem o que compram. e que isso é um motivo enorme de reclamações nos call centers das operadoras. No nosso também. Então, é esse tipo de desentendimento que provoca um volume de reclamações e de conflitos que a gente precisa discutir, em parceria com as operadoras, de que forma solucionar e melhor esclarecer o consumidor sobre aquilo que ele efetivamente está adquirindo de serviço. Na mesma linha, a superintendência tem que discutir medidas preventivas. De novo, é o meu constante foco. Evitar o conflito entre operadores e consumidores. Então, que medidas preventivas a gente pode tomar, para além da educação, as medidas de transparência, ou discussões como agora o regulamento de oferta e cobrança tem trazido, de que medidas nós podemos implementar que minimizariam os conflitos entre operadoras e os consumidores do setor de telecom. também a adequação regulatória, sempre em parceria, claro, com a superintendência de planejamento regulatório, mas todos os regulamentos que envolvem diretamente relações com os consumidores, eles serão feitos e discutidos com a participação da superintendência. A atuação no diagnóstico, então, nas pesquisas de satisfação, na consolidação de grandes números e indicadores que nos mostrem qual é a questão que os consumidores mais têm sofrido ou mais têm questionado em relação ao setor. e a satisfação que está ligada diretamente ao diagnóstico, a análise dos níveis de satisfação com o serviço de telecomunicações. Sobre os nossos canais de relacionamento, estão lá, e-mail, carta, fax, mas o grande volume, eu vou mostrar depois os dados, é o call center. Cada Anatel, do ponto de vista do tratamento de solicitações, mediar um conflito, uma pendência entre os setores de atendimento ao cliente e das operadoras e o consumidor. Esses são os números do nosso atendimento. Deixa eu pegar aqui, eu não estou conseguindo. Então, a central de atendimento, em 2012, recebeu 5,8 milhões de atendimentos. Então, isso é o call center da agência. Atendimento eletrônico, que é o site, 379 mil reclamações, mais ou menos. Outros canais, então, carta dirigida diretamente à agência, fax, carta à presidenta da República, e todas essas demandas são reencaminhadas à agência, respondem, em 2012, por 0,3%, 19 mil demandas, mais ou menos. Isso dá um atendimento médio mensal, em 2012, de 518 mil demandas. Para a Anatel, não estou aqui, os números de vocês, operadoras, são muito maiores que o meu, o desafio é de todos nós, mas, guardadas as proporções, isso é um número que assusta a agência bastante. A média mensal, em 2013, já subiu para 600 milhões. Então, o meu farol vai só... 600... Desculpa, 6 milhões... 600 mil... 600 mil... Isso, por média, em 2013. Ali embaixo, eu tenho uma tabelinha com a nossa estrutura do call center, então, do quanto a gente está precisando incrementar o call center. E esse é um dos motivos da minha grande motivação em discutir educação para o consumo. As posições de atendimento subiram de 240 para 269, até agora, e colaboradores, ou seja, os atendentes da nossa contratada, subiram de 470 para 711 para dar conta da demanda. Nesse sentido, quais são os nossos desafios? O nosso maior desafio, e não é da Anatel, é de todo o setor, é nosso mesmo, é aumentar o nível de satisfação dos consumidores. E, por nível de satisfação, não necessariamente a gente está se referindo a melhorar a qualidade do serviço. Isso é uma grande questão, a qualidade do serviço ainda tem muito a ser aprimorado, mas, quando a gente abre as estatísticas de reclamações, por exemplo, a qualidade do serviço não é o maior ofensor nos nossas reclamações diárias. Isso nos leva a crer que existe um desafio muito grande, que é fortalecer o diálogo e a transparência nessa relação com os consumidores. Então, de que forma nós, Anatel e setor de telecomunicações, operadores de telecomunicações, podemos juntos esclarecer os consumidores sobre os serviços de telecomunicações, sobre aquilo que ele contrata, que direitos ele tem e de que forma acessar esses direitos. Então, há muitas dúvidas ainda pairando. E um grande desafio, no meu modo de entender, é também a gente estabelecer diálogos que deem conta da diversidade do público do setor de telecomunicações. Então, como é que eu consigo fazer um diálogo que tanto chegue no heavy user, que já está logo pelo 4G na sua região, como aquele cidadão que ainda depende da manutenção do telefone público no interior da Amazônia? E é um grande desafio discutir de que forma, quais são as ações e os diálogos necessários para esclarecer e desenvolver uma conversa com esses diferentes consumidores, esses diferentes cidadãos que estão consumindo os serviços de telecomunicações. Então, de que forma esse diálogo pode ser feito? Quais são os instrumentos de diálogo? E eu tenho mais perguntas do que respostas ainda. A gente ainda está em discussão de que forma a gente vai endereçar essas preocupações. Um segundo meio, no nosso modo de entender, de atingir esse aumento do nível de satisfação dos consumidores, é que a agência possa, e aqui agora estou falando de um diálogo direto com o setor de telecomunicações, que a agência, nesse momento, se foque em, por meio da superintendência, que, do meu ponto de vista, é um grande avanço para o setor, que a agência se foque em dialogar com as operadoras e dialogar sobre as relações com os consumidores. Isso vinha sendo pouco desenvolvido, e eu estava conversando agora com o Leonardo, que existe ainda a cultura dos advogados, com todo respeito aos advogados e às áreas jurídicas, mas a cultura ainda do litígio. Então, vamos discutir qual é a equipe de advogados para dar conta do volume do PROCON. E a gente precisa discutir de que forma essa cultura se complementa, não substitui, mas se complementa, e, em alguma medida, no médio e longo prazo, substitui a cultura do litígio, e da disputa já nos PROCONs ou nos juizados especiais que se avolumam dia a dia. Também é um grande desafio nosso, e muito necessário que seja dialogado com as operadoras, é de que forma podem ser construídos mecanismos que garantam maior celeridade no tratamento das demandas. Grande parte das demandas já é tratada em um prazo bastante curto, mas ainda é necessário discutir de que forma, não só celeridade, mas de que forma nós podemos racionalizar esse tratamento de demandas. E o que eu tenho dito em todos os eventos que vou, em todas as entrevistas que fiz, é que não é papel da superintendência virar outro PROCON. Nós já temos um sistema de defesa do consumidor, e é papel do sistema de defesa do consumidor, essa mediação do conflito no caso a caso. A Anatel não se furtará a atender as demandas, continuará com todo o procedimento de atendimento pelo call center ou pelos outros meios de diálogo com os consumidores, mas esse não deve ser o foco. E o que eu já brinquei com a minha equipe lá é que o sonho era que essa área deixasse de existir, mas não por a Anatel se esquivar de desenvolver isso, mas por não ser necessário existir uma área com essa proporção que está tomando. O call center da agência era uma coisa de 15 posições, já está com 470 posições, e não é nosso interesse que isso continue se avolumando. Então, de que forma nós, em conjunto com as operadoras, podemos discutir mecanismos de tratamento das solicitações de usuários que racionalizem esse procedimento e que a gente não se duplique no atendimento de demandas e na solução de conflitos no caso a caso. É importantíssimo também discutir a promoção do alinhamento com a Política Nacional de Defesa do Consumidor, que é isso que eu estava dizendo, que vem sendo coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, na Senacom. E nós já temos um debate, que na verdade não vem nem da minha superintendência, superintendência, ainda da antiga Aru, sobre a constituição de um grupo de trabalho para discussão de medidas conjuntas e de uma integração maior entre a política de telecomunicações e as relações de consumo em telecomunicações e o que a Secretaria tem discutido para a política de consumidores de maneira geral. Esse é o grande quadro. Eu não tenho muito mais a dizer, eu queria mais debater com vocês, mas reforço novamente, o grande pulo do gato, no meu modo de entender, é o diálogo, o diálogo e a transparência das relações nas três pontas, órgão regulador, operadores de telecomunicações e consumidores. E de que forma a gente pode construir junto essa política de defesa dos consumidores com esse foco? A Anatel não vai se transformar em PROCON e nem em Juizado Especial dos Consumidores, não é essa a intenção. De que forma a Anatel pode, em parceria com as operadoras, desenvolver mecanismos de esclarecimento da sociedade? De que forma nós vamos discutir com a área de regulamentação da agência e com a atuação da agência também na fiscalização, que as preocupações, as queixas, as demandas dos consumidores sejam adequadamente tratadas. Então, qual é o viés necessário na regulamentação e na atuação da agência que melhor garanta a satisfação de consumidores? Existe um estigma do setor de telecomunicações, as redes sociais reproduzem, e muito desse estigma, além do volume, o que eu tenho dito também, o setor é gigante e não há como um setor com o tamanho e magnitude do nosso não estar muito mal posicionado, digamos, nos rankings de reclamação. Mas isso, no meu modo de entender, não justifica a imagem que o setor de telecomunicações tem. Nós temos muito a dizer sobre benefícios do setor e de tudo que as telecomunicações têm gerado de positivo na vida dos cidadãos. Agora, a gente precisa dar o salto nesse diálogo com os consumidores, que ainda é muito ruim e é o que tem gerado essa imagem muito desgastada do setor em todos os meios. É esse o interesse da superintendência e eu estou à disposição para a gente estabelecer diálogo e discutir junto de que forma nós podemos avançar. Obrigada. Obrigado, Elisa, pela fala e mostrar para a gente que é a nossa superintendência. Eu vou abrir para as perguntas. Boa tarde, Ana Paula, da Algar Telecom. Minha pergunta, Elisa, na verdade, é uma pergunta e também um pedido. Eu acho que o maior desafio, quando a gente vê esses números, que são muito semelhantes ao que eu imagino que as operadoras têm, todo mundo que hoje trabalha relacionado a atendimento, tem dois grandes desafios. Um é atender as demandas de uma forma mais rápida, evitando conflitos maiores. E, segundo, seria fazer o cliente ou ligar menos ou usar outros canais. Porque o custo que isso gera, e eu vi aqui, quantidade de PA, isso é um custo que cresce em progressão geométrica. E eu queria saber se a superintendência vai ter um foco nisso, de como incentivar esses canais alternativos. Afinal, uma coisa que não me entra na cabeça, nós somos uma indústria de telecomunicações, uma indústria de alta tecnologia, e os nossos clientes ainda têm o hábito de ligar, e, através do call center e os bancos, evoluíram muito nisso. Eu acho que seria uma frente muito importante para que a gente pudesse, em conjunto, descobrir formas de fazer com que isso se acelere. Então, é uma pergunta e um pedido. A superintendência, eu ainda não tenho a resposta, mas eu tenho dito que eu sou uma matuta digital, mas eu acho que a resposta está na tecnologia. E o que eu já tenho discutido com a minha equipe, nós estamos interessadíssimos em diminuir o volume do call center. O call center é um problema do ponto de vista orçamentário, nós temos restrições, e nesse crescente aumento que a gente está verificando ali, eu tenho receio de onde é que o nosso orçamento vai parar para atendimento de call center. Então, a tecnologia, no nosso modo de entender, é a resposta para isso. Essa semana vai acontecer uma premiação da Senacom para aplicativos da área de consumidores. Eu estou muito interessada em saber que tipo de aplicativos são esses, porque o que eu tenho conversado com a minha equipe é de que forma, por exemplo, nós poderíamos discutir um aplicativo móvel, enfim, não somente móvel, para que o cidadão conseguisse com maior facilidade acessar. E, no caso da agência, a gente também tem um desafio de desburocratizar o acesso ao site da agência. Então, o cidadão, para fazer uma reclamação pelo site, ele tem que se cadastrar, colocar CPF, ter senha. Se ele esquece a senha, é uma dificuldade criar uma nova senha. Então, enfim, a grande resposta, ainda muito pouco elaborada, é de que a gente precisa de outros instrumentos de acesso, mas que eles precisam ser fáceis. Porque, talvez, se eu criar um aplicativo que serve no iPhone, a gente não atinge uma grande base e não atinge esse público. E aí eu volto no que eu estava dizendo. O maior desafio é a gente conhecer quem é esse consumidor. Eu tenho conversado muito com a minha equipe, de qual é o perfil desse consumidor que reclama. E eu imagino que, no caso de vocês, isso também aconteça muito. No caso da agência, a gente tem alguns consumidores que são constantes na reclamação. Então, é possível a gente discutir também o perfil do consumidor que mais reclama e que tipo de reclamação ele mais faz. para avaliar de que forma a gente conseguiria reduzir as chamadas em calceta. Um minutinho só. O pessoal aqui do evento pediu para avisar para vocês não se esquecerem de retirar os pertences na chapelaria aqui ao final do workshop. Minha pergunta é simples. Na verdade, eu não entendi bem a diferenciação entre uma gerência de atendimento do consumidor e a gerência de canais de atendimento. E, ao mesmo tempo, complementando aí, na estrutura a gente verifica que a Aro continua como assessoria da presidência. O que está acontecendo? A gerência de canais, ela é a gerência de administração do ponto de vista lógico mesmo. Então, ela que vai... Se a gente precisar de um sistema de tratamento das solicitações, sistema lógico, rede, ela é que é responsável por formatar esse sistema, contratar o sistema, definir parâmetros da licitação de um sistema, então, ela administra do ponto de vista operacional quais são os canais de atendimento. Então, nós estamos lá discutindo a revisão do nosso site, do fale conosco do site, ela é quem é responsável. Então, ela não trata as solicitações de usuários, ela apenas garante que os canais estejam disponíveis para que os consumidores acessem. O tratamento recebe a demanda e, efetivamente, entra no mérito de qual é a questão do consumidor. No caso... A sua segunda... A Aru. A Aru foi constituída pelo decreto que regulamentava a estrutura da agência, então, ela não poderia ser mexida nesse momento por uma resolução. Então, todas as competências da Aru passaram a ser competências de tratamento de solicitações, passaram a ser competências da Superintendência de Relações com os Consumidores, mas o presidente mantém uma assessoria que agora, de fato, vira uma assessoria. Porque, antes, o que acontecia era que a Aru, ela era assessoria no nome, mas ela era uma área completamente executiva, ela tinha todo um procedimento desenvolvido no âmbito da assessoria. Agora, não. A assessoria, a Aru, de fato, vira um assessor que assessora o presidente da agência nos temas relacionados a consumidores. Boa tarde. Eu estou falando em nome do Brasil com e vocês sabem que a discussão sobre a revisão do CDC tem ganhado força, projetos de lei já estão tramitando no Congresso. E eu queria entender se a Anatel, como e se a Anatel está disposta a participar das discussões, porque, efetivamente, a gente agora teve o Plandec, o novo plano. Realmente, muitas diretrizes novas que são intersetoriais, mas que objetivamente afetam o setor de telecomunicações de frente, porque nós temos a preponderância de ter uma base de consumidores muito grande. E o projeto de revisão do código, ele também tem essa visão de que é preciso estabelecer novas bases para consumo de massa. ainda não chegou a vez do projeto de lei específico para telecomunicações, mas o comércio eletrônico não teve a mesma sorte, nem os bancos que levaram o projeto de lei do superendividamento. Então, particularmente, dentro do Instituto Brasileiro de Política e Direito Consumidor, a gente tem discutido, efetivamente, mecanismos, inclusive, no sentido que você falou, Elisa, de evitar judicialização, estimular, por exemplo, processos de mediação. e nós estamos aproveitando as discussões da revisão do CDC para isso. E acho que seria, queria ouvir da Anatel qual é a visão que você tem sobre isso. E também, porque dentro desse processo a gente está discutindo outros projetos de lei muito importantes, como, por exemplo, o que transforma as decisões do PROCON em título executivo, o que efetivamente vai ter um efeito prático muito grande. E se a gente pensar em relação ao setor de telecomunicações, com certeza, esse efeito vai ser drástico. E aí, a gente vai ter uma dicotomia entre os processos de apuração, descumprimento e obrigação da agência, as obrigações de qualidade da agência, as obrigações de atendimento da agência e os títulos executivos das decisões dos PROCONs que, enfim, já aplicam as multas hoje, mas, efetivamente, as multas vão ter um outro enforcement com essa roupagem. Então, a gente considera que a produção legislativa nesse aspecto está muito produtiva e eu queria entender como a Anatel enxerga isso e como a Anatel, se e como a Anatel pretende participar desse processo. Ana Luíza, eu ainda não tenho nenhuma visão sobre a revisão do CDC, eu ainda não me aprofundei para emitir opinião sobre qual é a avaliação da agência a respeito da revisão. Mas, com relação à política, de uma maneira geral, eu estou ainda por sentar com a secretária de Defesa do Consumidor, a Juliana. Existe uma discussão muito forte que já vinha sendo estabelecida com a agência de a agência estar ativamente participando dos debates e exatamente com esse olhar, porque existem dois impactos grandes, né? o nosso, as regulações em relação à Defesa do Consumidor que não sejam feitas para a gente pela agência, como impactarão as operadoras de telecomunicações e de que forma a agência indiretamente também impactada por essas regulações e o contrário, existe a preocupação deles, do sistema de defesa do consumidor, de o setor de telecomunicações deixar de ser um ofensor tão grande nos indicadores, né? Então, é uma relação que, repito, só se estabelece por diálogo. Então, a gerência de relações institucionais tem o papel definido pelo regimento de dialogar com o sistema de defesa do consumidor, o que vamos fazer e também com o Congresso. Então, a minha ideia é estabelecer uma agenda que não só seja passiva de receber um projeto de lei e vamos analisar e falar isso impacta nos setores, não sei o quê, mas de a gente esclarecer, porque, na minha visão, ainda existe um desconhecimento muito grande de qual é o papel da agência. Aliás, eu acho que a agência está construindo ainda qual é esse papel nas relações com os consumidores. O próprio fato da superintendência ter sido criada 15 anos depois, deixar de ser uma assessoria apenas 15 anos depois da criação da agência, demonstra que ainda é uma política em construção no âmbito da agência. E acredito eu que, se a gente fizer um trabalho bastante próximo do sistema de defesa do consumidor e do Congresso Nacional, a gente consegue equilibrar quais são os pesos e as medidas de cada ente no seu papel que tem que ser respeitado. mais um pouquinho. Bem, já que eu não tenho mais uma pergunta, eu vou aproveitar só para fazer uma colocação e pedir a sua opinião. Hoje, me parece que, inclusive, até falando na linguagem da atual defesa do consumidor, a tendência, claro, é pela não judicialização, é muito mais a mediação e o não conflito via de consequência. Atualmente, eu tenho, penso, que é possível a gente fazer um trabalho que as prestadoras, o setor, junto com a agência, de forma a pensar meios ou mecanismos para fazer com que as demandas dos consumidores sejam resolvidas internas corpórias, que isso não saia sequer para o PROCON. É possível. Atualmente, o índice de resolutividade do atendimento das prestadoras é enorme. Mesmo assim, muita coisa sai. Nesse sentido, como a agência poderia, talvez, colaborar ou até sugerir alguma coisa para o setor sem que, com isso, tenha que ser criado mais algum instrumento sancionatório ou punitivo? Eu acho que tem duas questões. Uma é educação para o consumo. do meu volume, e eu acredito que ele seja muito parecido em termos proporcionais e estatísticos, eu acredito que ele seja muito parecido com o das operadoras, do volume da agência de reclamações, grande parte, uma grande parte é de desconhecimento. Então, se a gente pegar as duas grandes estatísticas do calcete da agência, faturamento e cancelamentos. Cancelamento e faturamento ficam ali os dois no par, e o outro sobe e o outro sobe. O faturamento, grande parte, o consumidor não tem direito ao que ele reclama, ele simplesmente não sabe o que ele contratou e por que da fatura dele constar o item X, Y, Z. Então, mais uma vez, é a falta de clareza das informações e, nesse sentido, acho que tanto a agência como as operadoras têm muito a fazer. Já estou lá com a minha equipe discutindo de que forma nós podemos organizar as informações disponíveis na agência. Tem direitos que os consumidores desconhecem e tem direitos que eles acham que têm e não têm. E outra coisa que a gente também estava discutindo, isso vai na linha da diretriz que o presidente deixou clara no discurso de posse dos superintendentes que também tem um grande impacto na vida dos consumidores que é a simplificação regulatória. Porque hoje o cidadão entra com uma reclamação, o pacote é combo. E aí, para a telefonia fixa, o prazo de reparo é um, para a TV a cabo é outro e as áreas das operadoras também não conversam. Então, várias vezes a reclamação chega por um canal, não, mas não é esse. Se você quer falar sobre o telefone, o telefone está aqui no seu pacote combo, mas é outra empresa. E isso é um problema para o consumidor. Então, acredito que muito pode ser feito de... E aí, eu não estou nem dizendo de só evitar de judicializar, eu estou dizendo de evitar de virar uma reclamação. É isso. É bem mais primário. eu não quero gente ligando para o call center da agência com questões que são facilmente tratadas pelo esclarecimento do serviço contratado. Mas, entrou para o mundo da reclamação, então, foi parar no call center das operadoras, de que forma as operadoras conseguem tratar o maior volume de modo que o segundo grau que é chegar na agência também deixe de existir. Porque aí, quando o consumidor chega na agência, ele já está a um passo do PROCON, a um passo do Juizado Especial. Então, quais são os mecanismos que a gente tem de ir ao longo dessa cadeia evitando o aumento de reclamações e tratando de solucioná-las de uma maneira mais rápida. e não posso deixar de discutir com as operadoras e pretendo fazer isso também no desenvolvimento do trabalho da superintendência, não posso deixar de discutir a qualidade do serviço dos nossos call centers. Também é um problema, a capacitação, o turnover dos atendentes, então, de que forma os nossos call centers podem ficar melhor estruturados e atender melhor o consumidor que lá busca seu direito ou tirar sua dúvida. Então, o índice na agência é muito baixo, ainda não conheço o índice das operadoras, mas o índice na agência de solução pelo atendimento imediato, pelo atendente, ainda é muito baixo e muita coisa ainda é dúvida que gera uma reclamação que depois, não satisfeito, ele vai subindo até chegar no judiciário. Então, educação para o consumo é, no meu ponto de vista, grande questão. Bem, obrigado. Mais uma pergunta, alguma participação? Bem, não? Então, agradeço a todos, agradeço especialmente aqui a Elisa, que veio trazer para a gente essa novidade aqui da sub-tendência de relações com os consumidores. muito obrigado pela participação de todos, eu represento de todos e uma boa tarde. e aí e aí e aí Obrigado.